Menos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, bom, é o seguinte, né? Há pouco tempo a gente conseguiu entortar a suspensão do Satsuma, tá? Ele tá completamente torto, desalinhado, ferrado. E a gente precisa corrigir isso. Empresa elétrica, já vamos fazer os pagamentos aqui, não tem mais nada, né? Só tem a inspeção aqui. Que raios tem inspeção? Fazer de novo, enfim. E a gente tem que dar um jeito nessa suspensão, né? Bom, a gente fez umas vendas de kyu-ju, venda de carne. A gente fez um monte de vendas diferentes aí pra conseguir uma grana, né? Quem não viu, assista aí, tá nos episódios passados, tá? Na nossa série aí do My Summer Car. E a gente precisa, então, dar um jeito nessa suspensão dele. Até porque eu preciso passar na inspeção e com a suspensão torta ele não passa. Eu já deixei o motor aqui esquentando, tá? Vocês podem ver, já tá ligadinho. Deixa eu ver se ele tá com tudo aqui que eu gosto, tá? Ok. Ahn, vamos matar essa fome. Eu tenho um pouco de... Olha, eu ainda tenho uma sacola aqui. Ih. Tem que vender essa sacola. Tem que vender essa sacola aí antes que não dê mais pra vender. Beleza? Tá feito. Cara, vamos tomar uma ducha. Porque... Eu detesto aquela mosquinha. E aquela mosquinha é muito irritante. Beleza, fechou. Ah, que mais aqui? Deixa eu já fechar a nossa porta. E precisa entrar na nossa casa enquanto a gente não tá. Caraca, eu vou precisar comprar mosquitos pra ele. Eu sabia. Ah, ele aqui, ó. Nós temos nossos cintos. Cadê nossos bancos? Se o cinto tá aqui, cadê nossos bancos? Ué. Ah, eu acho que eu não trouxe, né? Os bancos ficaram lá na vã. Tem que ir até a cidade pra pegar os bancos. E a gente fazer a troca deles. Tá, não tem problema, né? Mas lógico, né? Não vou com o Setsun porque ele tá todo ferrado. Aí vai dar muito ruim se a gente for com ele. Mas a gente vai conseguir andar, na real. Tá torto demais o carro. Vocês vão ver agora, enquanto estiver andando. Só se liga enquanto o carro tá torto. Ele tá bem regulado. Em questão de força-potência. Mas de... Ó. Olha aqui. Tem que manter o volante completamente torto. E tão desregulado que tá a suspensão. Desregulado é bom, né? De tão torto que tá a suspensão. Mas enfim. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera. Não se esqueçam. Deixa aquele dedãozão no like. Ó. Dá aquele apoio. Dá aquela força aí pro canal. Então, já vai deixando o dedão no like. Isso ajuda muito nos engajamentos dos vídeos. Ajuda muito a gente a crescer, desenvolver o canal e a trazer mais e mais vídeos. Beleza? Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal. Muito importante. E acionar o sininho de notificações aí. E também ajuda bastante a gente. Beleza? Nossa senhora. Mas tá ruim mesmo. O cara tá muito torto. Vou tentar dar uma aceleradinha aqui, mas... Não quero me matar. Não quero quebrar mais o carro. Ah. Eu não sei se eu não deixei as coisas no porta-malas. Será que eu deixei as coisas no porta-malas? Ah. Se eu deixei, é azar. Nossa senhora. O carro tá muito... Muito bambu também. Olha aí. Cara, tá muito torto a suspensão do carro. Tá todo errado. Vão demorar um século pra chegar lá no... Na oficina do fletário. Ih, Naba. Incrível que pareça, rapaziada. É muito mais rápido a gente ir sempre pela estradinha de dentro aqui do que pela de fora, tá? Pra chegar na oficina. Na de fora a gente faz uma volta muito maior. Então eu sempre recomendo vocês, a quem quiser ir mais rápido lá pra oficina, ou até mesmo pra cidade, vai sempre pelo caminho de dentro aqui de início e quando chega na oficina aí vai por fora. Que é muito rápido. É muito mais eficiente fazer isso do que fazer toda a... Ai, ai, ai. Fazer toda a estrada. Olha aí, ó. Ali tem batatinha. Eu podia ter pegado as batatas que ficaram no caminho, né? Cara, eu tenho que achar a minha... A minha... Como é que é o nome? A minha lanterninha de cabeça. Perdi minha lanterninha de cabeça. Tem que achar ela. Tá espalhada por aí. Jogada em algum lugar. Beleza. Já vamos colocar o carro direto lá dentro. Tem muito. Eita. Aí. Tá. Que bom. Agora... É pagar uma nota pra gente fazer... O carro. Mas é uma nota mesmo, né? Porque é caro fazer isso. Ah, não sei se eu vou conseguir ativar o negócio. Quer ver só? Acho que eu não vou conseguir. Aqui tem um dos mods que dá problema com isso. O outro era... Acho que era esse aqui, né? 9.200 pra desentortar a suspensão. Feito, mano. Já fiz a solicitação. Então o nosso Satsuma tá aí. Vou deixar ele aqui pra fazer o reparo. Não tem nada aqui dentro mesmo. É isso aí que eu queria ter certeza. E bom, galera. Como você... Olha o tiozinho sentado lá. Que beleza. Hein? Como vocês sabem... Ou não sabem... E vão ficar sabendo agora... Tcharam! Olha aqui o que nós temos. Pois é. Transformei a nossa motinho... Nessa... Cavazaki aqui, ó. Agora nós temos essa cava... Que é a nossa motinho no jogo. Tá? É a primeira vez que eu vou usar ela. Não tinha usado ainda. Nossa, pneuzinho... Slick do Slick, né? Caraca! E na frente? É. Bom... Não preciso falar nada pra vocês, né? É o mod aí do jogo. Quem quiser o mod, basta me solicitar aí nos comentários que eu passo o mod aí pra vocês. Beleza? Espero que ela seja boa, né? Não sei qual é o comportamento dela. Não faço ideia. A única coisa que eu sei é que ela substitui uma... Nossa motinho aí que chega no máximo a 90 pontos por hora pra uma moto bem mais rápida. Não é 100% funcional, tá? Mas ele deve ser bem divertido. Vamos experimentar. Ó, subimos. Vamos... É, tira o pezinho aí. Aí, aí. Tiramos o pezinho. Vamos nos alinhar. Ah, tô bem alinhado, eu acho. Ai, fiquei sem o capacete, mano. Não trouxe o capacete. Nem sei onde tá o capacete. Azar. Vai ser sem o capacete mesmo. Ó, pegou de primeiro. O barulho não é muito bonito. Mas, enfim. É um modzinho que eu acho que pode ser bacana aí pra gente. Se vocês gostarem... Não esquece de... Olha? Não esquece de deixar nos comentários aí se vocês estão gostando desse mod aqui ou não, Beleza? Vamos até a cidade que a gente precisa fazer umas compras também. Sobrou um pouco de grana. Isso aí é bom. A gente precisa comprar mosquito spray. A gente precisa comprar os mantimentos. Vamos levar tudo numa única sacola. E aí é melhor pra nós. E vamos ver quanto é que essa belezinha aqui vai... Pegar na estrada agora. Vamos lá. Eu acho que ela deve ter mais que quatro machos agora, né? Nossa, é rápido, hein? Ó a quinta. Ó o ponteirinho lá. Ponteirinho baixando com tudo. Nossa. É, tem sexta, tem sétima. Se tivesse sétima também aí seria, né? Demais. Nossa, mais anda, hein? Cara, cair aqui é morte. Ó lá o maluco. Eita. Eita. Nossa. Cara, tamo há quanto, mano? Duzentos... Duzentos e setenta. Duzentos e setenta, velho. Tamo rápido. Tamo muito rápido. É, tá bom. É moto, né? Cara, tamo... Duzentos e setenta... É, duzentos e setenta é o limite dela, pelo visto. Vamos dar uma freadinha. Aqui, né? Eu não quero morrer. Tô sem o capacete aqui. Uma queda. Essa velocidade é morte certa. Nossa, é pisar que ela vai com tudo. Cara, muito bom motinho, na real, pra andar aqui. É rápida. Não balança. E acelera bem, ó. Ó, dá pra participar da arrancada com ela. Se quiser. Ó. Cara, é boa. Motinho mesmo, hein? Dá pra participar da arrancada frouxo com ela. Aí, pisar ela vem. E vem respondendo. Tá, 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 tá. Também não vamos se matar. Aqui não precisa, né? Aí, vamos deixá-la aqui do lado. Cara, deixa eu dar uma olhada pra ver se na nossa van... Tá, deixa eu ver. Tem como desligar ela aqui? Como é que desliga? Ué. Peraí, deixa eu sair. E agora, como é que desliga ela? Eu não sei como é que desliga, hein? Ué. Como é que... Eita. Eu não sei como é que faz pra desligar. Nossa, mas caiu por quê? Tá. Como é que faz pra desligar? Pezinho. Caraca, eu não faço ideia. Tá, aqui não. Aqui é o tanque. Ah, eu achei que pra desligar ia ser que nem... Que nem a motinho aqui, tá ligado? Mas eu acho que pra desligar eu vou ter que dar um choque nela. Tipo assim, ó. Quer ver só? Tá, entramos numa direção, né? Pisa no freio. Não desligou. Ah, achei que ela ia desligar. Ué. E agora? Como é que eu faço pra desligar a moto, mano? Será que não tem pra desligar? Bota o pezinho de moto. Aí. E agora? Será que não tem pra desligar ela? Ah, caiu de novo. Esse mod tem algumas falhas aí, pelo visto, né? Era pra dar pra desligar ela aqui, mas não tô conseguindo. Era pra aqui... Ah, ah, eita. Nossa. Nossa senhora. Ah, peraí. Não. Tinha que dar pra desligar aqui em algum lugar, ó. Não tem nada aqui pra desligar. Ixi. Aqui? Não. Ah, opa. Peraí que apareceu alguma coisa. Torneira de combustível. Não. Pezinho. Nossa, pezinho aqui? Ok. É, a torneira de combustível deve ser ali, né? Torneira de combustível era pra ser aqui. Ah, pezinho, troço e tal, blá, blá, blá. E eu não faço ideia onde é que desliga isso. Rapaziada, se alguém souber aonde desliga, me avisa aí, porque eu não sei. Perdidaço. Bom, deixa eu ver. Oh, meu carro ficou com as luzes ligadas, ó. Aí não, né? Peraí, deixa eu desligar as luzes do carro aqui. Pronto. Deixa eu ver ele aí, não quero ninguém usar no meu carro. Aqui tá meus bancos, né? É, meus bancos aí, ó. Tá. Enfim, vamos pegar as nossas compras aqui de uma vez. Pra gente poder voltar. Ah, aqui, ó. Ah, eu vou comprar esses três aqui que eu tô precisando. Vamos... Comprar... Comida também, né? Eita, mais do que bom. Nossa, deu caro. Duzentos no... Não, deu dois mil e pouco. Dois novecentos e cinquenta e quatro. Tá caro, hein, mano? Caramba, tchê. E? Perfeito, deixa eu... Isso é pra lá. Louco. Doito. Cara, bizarro. Enfim. Oh, não sei como é que se desliga. Nem quero desligar ela agora mesmo. Então. Eita. Eita. Tá um pouco crítico aqui, né? Ó, pelo menos subiu a moto aí. Tá, vamos... E assim eu acho que tá bom, né? Cara, apesar de eu não saber como desligar a moto... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É bom de usar. Deixa abaixado assim, ó. É bom de usar a motinha. Olha, olha a velocidade de arrancada dela. É bruta demais, velho. Tá. Tá um bugado mesmo. Ó, ó. Olha isso. É rápida. Isso a gente tem que admitir. Tem os seus bugs, Drostal, mas o mod diz que é pra ser rápida. Ela é rápida. Nossa, eu acho que ela tá mais rápida do que antes. Será? Será que ela tá mais rápida do que antes? Não pode. Eita, eita, eita. Vence a curva aí. Caramba, caramba, caramba. Show de bola. Bom, galera, após o nosso acidente de moto aí, né? Vamos ver se a gente acha ela agora pra botar na van junto com as nossas compras. Porque eu não faço ideia de onde for parar. Eu sei que foi passando essa parte aqui, mas de resto... Complicou. Ah, deve ter parado muito longe. Ela deve, sei lá, ter cruzado esse mato, talvez. Cara, eu não teria caído se eu não tivesse pegado na lateral aqui. Mas é barra, tava... Complicou o controle, tentei forçar demais. Tem alguém me passando? Tentei forçar demais e... Bom, deu ruim. Agora vamos ver onde é que foi parar, né? Se eu achar aqui em algum lugar... E acho que eu já passei de onde eu devia... Ali. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tomara que a nossa sacola esteja junto. Eu acho que não vai estar, né? Vou botar a van aqui em cima, que fica melhor. Aí. Dois freiozinhos. Tá. Nossa sacola. Como é que eu vou fazer pra achar a nossa sacola? Hum... Deve ter parado. Muito longe daqui. Ih, certo. Certo que parou bem longe. Ó, pelo menos desligou, né? Pelo menos a motinha tá desligada. É o único jeito de desligar a moto se matando. Aí vocês já viram, né? Agora, realmente... Onde é que foi parar a nossa sacola? Ué? Ih, lasqueira. Tá, peraí. Vou botar ela de lado assim. Lá vai entrar. Ué, entrou e fechou. Tá bom. E agora? E a sacola? Ih, a minha sacola de compras. Onde foi parar? Rapaziada, não vou achar essa sacola aqui. Deve ter bugado a sacola. Deve ter parado lá no lixão. Bom. Eu não tenho mais mosquito spray, mas eu tenho batata, pelo menos, né? Batata eu sei que eu tenho. Ah. Eu não vou achar. Nem vou perder muito tempo procurando aqui, que isso não vai dar certo. Tem muito. É... É... Não, não, não vou achar. Não, não vou mesmo. É. Que sedane. Em algum momento eu vou ter que achar perdido por aí. Aqui. Fechou. Vamos ralado aqui de uma vez. Por ser pra não bater em nada aqui, né? Vai que bug. Motinho tá ali dentro? Tá. Nossa, essas coisas tão ali dentro? Tá. Tá tudo ali dentro. Prensado que só eu sei. Tá, rapaziada. É isso aí. Não tem mais aqui. Eu não sei. E a sacola deve ter parado lá no lixão. Não duvido que eu não deve ter entrado debaixo da terra e parado no lixão. Que aí volta pra lá, né? É um reset. O que acontece? Azar. Vambora. Eita. Será que ele nos pegou? E agora? Será que aquele miserável nos pegou? Só o que faltava. Será que eu tomei a volta, velho? Ah, não pode ser. Não, não, não. Não pode, não pode, não pode. Acho que não. Acho que deu bom. Vou parar bem do ladinho dele aqui e vamos ver. Baixa o vidro aí, caramba. Aí. Ah, falar sério. E aí? Ah, não vem com multa, né? Sem multa? Ha, 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 ha. Não me pegou. Tchau. Tchau. Ainda bem que eu não vim com a moto. Se eu viesse com a moto, eu tava muito ferrado. Porque eu ia passar duzentos e poucos tonos por hora ali. Aí sim eu ia tomar a multa. Ah, até que eu dei sorte. Mas já vimos que se a gente frear em cima, dá certo. É mais nojento. Tchau, Brutinho. Beleza, galera. Chegamos aqui na nossa humilde residência. Vou botar a vãzinha ali atrás, na real. Então vou deixar ela aqui. Vou botar aqui, ó. Aí tá ótimo. Desliga ela aí, né? Ok. Cara, vim sem cinto mesmo. Tava sem capacete. Tá assim, ó. Tudo certo pra dar errado, né? Quer dizer, já tinha dado errado. Porque eu me arrebentei. Mas enfim. Pelo menos estamos com ela aqui. Estamos também com... Eita, eita. Eita. Também estamos com nossos bancos aqui agora. Apesar que eu não consigo fazer a instalação deles. Aqui eu preciso botar o Santo Antônio ou a gaiola de proteção, né? Pra quem conhece como gaiola de proteção. Mas enfim. Agora nós temos... Essa brincadeirinha aqui. É muito da hora essa motinha aqui. Gostei. Apesar dela ter um bug que eu não consigo desligar ela. Não sei porquê. Já tentei. Né? Mexi... Tentei mexer em várias partes dela ali. Não consegui. Não teve jeito. Mas pelo menos agora a gente tá com nossos cintos aqui em casa pra fazer a instalação também. Deixa eu... Ó, vamos botar aqui, ó. Porque, né? Vamos abrir esse lado aqui e botar isso aí pra dentro da nossa garagem. Nosso carro tá lá no conserto. Temos ainda uma graninha boa de sobra. Não serve pra fazer muita coisa, né? Mas pelo menos... Não estamos zerados que nem o cara nos deixou da última vez. E quem viu sabe que eu perdi toda a grana apostando lá com o cara do 21. Mas bota perder grana naquilo, né? Nunca tinha perdido tanto dinheiro na minha vida. E eu perdi tudo. Zerei. Eu tinha 15 contos. Eu zerei, rapaziada. Zerei os 15 contos. Jogando lá, tentando ganhar o... O... O carro dele acabado lá. Me ferrei. Olha aí, ó. Olha o bug aí, ó. Volta pra cá, pra cima, tio. Arruma, hein? Aí. Aí. Pronto. Ai, cadê meu outro banco? Meu outro banco ficou aqui. Nossa, eu ia até lá pra nada. Aí. Vamos. Deixar organizadinho. Ou pelo menos tentar, né? Tá. Fechou. Fecha aí. Ok. Beleza. Precisamos esperar o nosso ato de cima consertar. Né? Pra gente... Ui. Ah, telefonema. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Oi. Esgoto. Beleza. Mais grana pra gente. Fechou. Eu ainda preciso fazer isso aqui, né? O vandalismo. Tá. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. E assiste as notificações. Valeu. E até o próximo. Tchau. Tchau.